Música O Tribunal de Contas do Estado vai realizar no município de Parnaíba uma capacitação aos jurisdicionados. O porquê dessa capacitação, quem vai explicar agora para a gente é o diretor da Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Piauí, o conselheiro Delano Câmara. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes. A ideia é a aproximação mesmo do tribunal com o jurisdicionado, a aproximação do tribunal com a sociedade. É o tribunal se fazer presente nos diversos rincões do Piauí. Quem deve participar dessa capacitação, até para as pessoas que estão em casa puderem entender melhor? Essa capacitação é específica para os gestores. Específica para aqueles que trabalham na administração pública com os respectivos temas da capacitação. Que vão desde procedimento licitatório, contabilidade nas prefeituras, prestação de contas eletrônicas via SAGARES, o IEGM, que é um índice que vai servir para o julgamento e avaliação das contas pelo tribunal de contas e pela sociedade, que é o índice de efetividade na gestão municipal, que traz os novos parâmetros da educação, da saúde, ou seja, o quanto há de resultado para a população em relação ao que é gasto em termos de serviço público. Interessante o senhor citar esses temas, porque em alguns municípios, alguns gestores, acabam até cometendo algum erro e às vezes não é nem por estar agindo de má fé, justamente por falta de uma capacitação, uma qualificação maior de como agir em certos segmentos, em certas situações. A capacitação avisa justamente isso, não é estar preparando esses gestores para evitar erros. É, não é só preparar o prefeito, porque muitas vezes o problema não está com o gestor maior, com o governante, mas sim com a sua equipe. Então, a nossa preocupação é, antes de punir, realmente trazer informação para a equipe, para que a equipe tenha condições de preencher todos os formulários referentes às licitações, de fazer uma licitação de forma correta, de prestar as informações do IEGM de forma correta, e assim nós temos um real espelho do que acontece na prefeitura e termos realmente equipes preparadas para assessorar aquele gestor. E aí a gente poder separar exatamente o joio do trigo, aqueles que estão fazendo por má fé e aqueles que estão fazendo pelo despreparo mesmo, aqueles que realmente pelo desconhecimento, por uma equipe fraca. Então, nós podemos assim separar o joio do trigo como? Exatamente qualificando para que nós não tenhamos mais aquelas falhas decorrentes do desconhecimento. Mas sim, somente as falhas decorrentes da má fé. Sr. Parnaíba, participam? Municípios da Planície Litorânea também vão participar? Não. A ideia é que participe 12 municípios na região, para que essa região não tenha que deslocar seus revidores, o tribunal tem colocado mais próximo da municipalidade, mais próximo da sociedade, com os treinamentos, mais próximo do jurisdicionado. A ideia é realmente a descentralização. E de acordo com isso que o senhor está falando, o tribunal tem tido uma visão especial naquela região. Existe inclusive a possibilidade da abertura de uma regional ali, é isso? É, o tribunal não está preocupado só com aquela região. A ideia do tribunal é a descentralização de ter ações, ter regionais nos principais polos. E o polo que a gente deve estar inaugurando, a primeira regional, é Parnaíba. Depois se estendendo a Picos, posteriormente Bom Jesus e mais adiante, esses três já aprovados e autorizados por lei. E mais adiante, pensar-se em mais outras regionais, a partir do bom funcionamento destas, que são pilotos. A abertura dessa regional possibilita inclusive a realização de alguns cursos mais próximos ali da população daquelas regiões. Eu queria que o senhor desse exemplo de quais cursos. E não só cursos para o controlador social, que é aquele que traz a informação de denúncia, de fiscalização, mas também de fiscalização. A ideia do tribunal é estar mais atuante também no processo de fiscalização. Ele não vai só qualificar, ele vai qualificar e em seguida ele vai estar também exigindo. Porque a ideia é que nós tenhamos, se há uma denúncia de uma fraude numa licitação, um problema desse qualquer, o técnico tem condições de se deslocar e chegar no momento da abertura da licitação. Que não teria condições se fosse ele se deslocar, por exemplo, daqui de Teresina para lá. Então a ideia é nós termos núcleos que permitam essa maior eficiência, maior agilidade do tribunal no procedimento de fiscalização. E de qualificação, de recebimento de denúncia, de aproximação da população. Que a população perceba que o tribunal não é algo distante dela, mas algo que está lá nas localidades, com condições dela reclamar, dela dizer, olha, o município aqui vizinho, onde eu moro, está tendo os problemas tais, 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 isso é normal, não é? A obra parou, parou por quê? Parou porque o dinheiro não veio? Parou por má fé? Então a ideia realmente é aproximação da sociedade, aproximação do gericionado e ganhos de eficiência no tribunal de contas. Pegando esse gancho nessa aproximação da população, conselheiro, hoje a população, ela acompanha de perto praticamente tudo que acontece no poder público, seja ali no município, no estado, no país, enfim. E a gente sabe que um simples erro, simples entre aspas, né, erro numa licitação, por exemplo, pode prejudicar muito o andamento de um projeto, de vários projetos para diversas áreas ali naquele município. Sabendo disso, o gestor, por exemplo, ele costuma participar de treinamentos como esse, ele tem um interesse? É, a preocupação não tem que ser somente do gestor, a preocupação tem que ser dele com a sua equipe, ou seja, a preocupação dele é convocar seus técnicos que trabalham com a licitação, que trabalham com a prestação de informações do Sagres Folha, aposentadoria, enfim, que trabalham e assessoram a ele, gestor, para que esses servidores participem destas qualificações. As qualificações são restritas lá, os 12 municípios da circunvizinhança de Parnaíba, e a ideia realmente não é um evento grande, é um evento específico e direcionado para que a gente tenha ganhos de qualidade, ganhos de eficiência na gestão e na fiscalização. Ok, só para a gente encerrar, quais são os dias do treinamento? Serão nos dias 27, 28, segunda e terça da próxima semana. Ok. E aí eu já convido que eu chamo a atenção para que os prefeitos mobilizem suas equipes para que elas possam participar do treinamento. Ok. Conselheiro, muito obrigada pela sua vinda e um ótimo dia para o senhor. Tá certo. Muito obrigado, Nadia. Parabéns aqui a você que é parnaibana, né? Sim. E um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigada. Um abraço para o senhor também. E um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo.